Na corrente meu relógio tem branco e rosê Tudo um doce, uma bala de V Eu não vim da roça, eu vou vingar Os que me vingarão só pra foder você Desacredita é só pagar pra ver Quer um show é só pagar pra ver Uma vez tentaram me enrolar Vem meu corpo noticiado na TV Eu tô conexões de mafia Ninguém nunca vai me atrasar Condições especiais Não se compara, não somos iguais Ficção na TV Vai matar ou morrer Eis a questão, Eis a questão Eles têm a whole million in the ceiling Need a visa for a bitch in Brazil My boss, my wrist is like 250 Might fly to Brazil and pull out a billing Show love to the kids, I'm passing money Hunters, fittings, make it rain, 20s Overseas bitch sayin' make it rain on me I was in the trap for I had a chain on me Cuidado com a vida, mano A morte já é garantia, mano Cuidado onde você pisa, mano Pode ser armadilha, mano Três da manhã com a máquina virilha E eu só vazo quando for dia, mano É como minha avó dizia, mano Pra quem ter vida, senão vai ser pra ser vivido Olha e mão na ferida Coisa ruim vira notícia Sem espaço pra quem vacilar Coisa não fica mais séria ainda Com o teu conexões de mafia Ninguém nunca vai me atrasar Condições especiais Não se compara, não somos iguais Ficção na TV Vai matar ou morrer Yeah, é a questão, é a questão My top, my top, my top Just for a rap, my niggas they getting you wack My top, my top, my top, my top I feel like Agapone big meets Real so they give me love in the street Not the way that she feel Took a home from Brazil Home from Brazil Mayweather is here like a pro box Kick that out of the crib like a play soccer Freaky little bit like a play Doc Mama walked in my room, seen the real show We got big guys like the mafia When you get into the money, ain't no stopping They call me the kid like a toddler Bulletproof call like a monster Eu teu conexões de mafia Ninguém nunca vai me atrasar Condições especiais Não se compara, não somos iguais Ficção na TV Vai matar ou morrer Yeah, yeah Eis a questão, eis a questão Cuidado com a vida, mano Cuidado com onde você pisa, mano Pode ser armadilha, mano Três da manhã com a máquina virilha Eu só faço quando for dia, mano É como minha avó dizia, mano São conexões de mafia Ninguém nunca vai me atrasar Condições especiais Não se compara, não somos iguais Ficção na TV Vai matar ou morrer Eis a questão, eis a questão Não, 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 não Obrigado.